Oi gente, uma boa tarde, um Feliz Natal para você ligadinho aqui na Rede Mais. Eu começo trazendo uma notícia boa para Montes Claros. Os beneficiários selecionados pelo edital emergencial de cultura 016-2020, projetos culturais da lei Aldir Blanc, devem levar a indicação de suas contas bancárias para assinatura dos contratos das 8h às 5h da tarde. Os beneficiários devem comparecer na Prefeitura de Montes Claros até a próxima segunda-feira, no dia 28 de dezembro. Isso na diretoria de licitações, que fica no segundo andar do prédio, tá bom? Então já anota aí a data para não perder. Olha, mais tarde eu volto com mais informações para você, então continue na Rede Mais. Tchau!